Música Homem acusado de comandar o tráfico de drogas na zona norte de Manaus é preso no interior. Ele teria cometido pelo menos 17 homicídios. Segundo as investigações, as vítimas eram pequenos traficantes. Aqueles pequenos traficantes que não desejassem comprar com eles, eles começavam as ameaças, dizendo que iriam matá-los caso eles não voltassem a comprar destes dois. Aqueles traficantes que insistiam em não comprar, eles então eliminavam. Foram três dias de buscas em Nova Olinda do Norte, a 138 quilômetros de Manaus. G. Anderson, conhecido como Billy, foi preso por volta das 3 horas da tarde dessa quinta-feira no município. A prisão dele foi relativamente tranquila, ele não reagiu à prisão, né? Ele percebeu que estava cercado, não teve como ele reagir, não teve como ele fugir. Ele se entregou e nós o trouxemos para a delegacia de homicídio para apresentá-lo posteriormente para a justiça. Ele confessou ter matado cinco pessoas e responde a pelo menos sete processos. Entre eles, furto, porte ilegal de arma, homicídio e tráfico de drogas. Além disso, está envolvido em 18 inquéritos. Segundo a polícia, G. Anderson havia levado para Nova Olinda do Norte cerca de sete quilos de drogas. O material não foi apreendido porque ele já havia distribuído na cidade, onde pretendia investir no tráfico. Com o acusado, foi apreendida esta pistola .40. Nessa manhã, ele foi encaminhado à cadeia pública. Agora, a polícia investiga o irmão de G. Anderson, Francisco Diego dos Anjos, que está foragido e é integrante da mesma quadrilha. Hoje foi o último dia da licitação para os mototaxistas. E segundo a SMTU, a procura foi bem abaixo do que era esperado. Em Manaus, são cerca de 12 mil mototaxistas. Para regulamentar a categoria, a SMTU lançou um edital no fim de janeiro para 3.300 permissões. Após o resultado final do processo licitatório, vai ser concedido um prazo para que eles apresentem. Os veículos, evidentemente, na padronização prevista no edital. Também o atestado de sanidade física e mental. E também a inscrição na condição de autônomo junto ao INSS. Para o presidente do sindicato, os motivos para a baixa procura foram a falta de informação e a exigência do certificado em um curso do DETRAN. Quando botaram o curso como critério obrigatório para você poder participar do processo licitatório, isso a gente sabe que não tem menos de 2.500 pessoas que concluíram o curso. Tem mais de mil pessoas que devem estar em processo de conclusão ainda. E isso com certeza dificultou, além de outros critérios. O resultado deve ser divulgado na próxima sexta-feira. Caso seja necessário, um novo edital será lançado. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo encoberto anublado com pancadas de chuva. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Tefé, Parintins e Presidente Figueiredo, o tempo também vai ser encoberto anublado com pancadas de chuva. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. No próximo bloco, o Ministério Público do Estado denuncia o prefeito de Coaria, Daíl Pinheiro, e Justiça decreta prisão preventiva. Tem também todos os detalhes de mais uma edição do Bitet Combat. TV Amazonense na disputa de Cinturão. É o que você confere daqui a pouco.